Governo Timor-Leste, Lihusi, Instituto Nacional de Desenvolvimento, Mão de Obra, Instituto Público, saindo dar uma naimba competição na habilidade e amizade internacional Timor-Leste, Niam Badauluc, na competição na habilidade nacional Badaualu, Hotema Elevada em Skills and Power and Futures, na Behalau, Yassalaun, Marroca, Rudilaran, quarta-feira, semana-ném. A competição ainda não é bem, mas vai bem a nível internacional, não é? Halao, mas bem, isso a Cira Bela inspira a etnia jovem Cira, para tu prepararmos o objetivo importante, porque tu prepara a etnia jovem Cira para tu darmos a competições internacionais. E também estamos em TINANTINAN, Cira Rahu, convida aí, por exemplo, WorldSkills Asia, não mais competições internacionais, Cira Belaualu e China, convida aí, para participar, o Diharé, e tem o progresso Cira, relaciona com a preparação da etnia habilidade Cira, e tem a competência Cira para tu Bela e a nível internacional. E também, hoje, não é parte da sucata itiniana, então, é a etnia, a TINANTINAN, a TINANTINAN, a Bambayrua, quando o Itatama, e da integração ASEAN, no Moj, mobilização dos trabalhadores, e a NBD, a UCEAN, e tem a mão de obra, nós, pronto, a tuba a competir, neva. E a fatiga nesta, o coordenador geral, a MKI, informa, política nono-governo, e a ona plano, cria padrão certo, non é a força jovem Cira, e a força habilidade, non é belé competir, e a mercado mundial. Nós já estamos, e a talento, nós podemos crescer. Mas a companhia faz-lumda, nós teremos mais terceiros soldados, soldados para nós. Nós já estamos, nós formamos uma lista Ruanulu, que são quando o treinamento, nós somos soldados, nós겠amos muito soldados, nós somos soldados, O motivo de soldação compete na verdade internacional de carregamento a Straight OK. Então, quando a gente está fazendo o governo, a gente tem que fazer o padrão, mas a gente obriga a ela, sim, a gente tem que fazer o talento, a gente tem que fazer a força de skill, a skill level, a gente tem que fazer. Agora, o governo, a gente tem que fazer o serviço, a linha do ministério, a gente tem que criar padrão, padrão de certo, para a Austrália, O concorrente Sebastião Soares Martins sente orgulho da oportunidade. O jovem foi ensaio, participa e a competição refere. Onde não é, aumenta a capacidade, a área, a hospitalidade e o futuro. O jovem foi ensaio, senti orgulho da TV, também a parte da competição. Onde não é, provoca a habilidade, a possibilidade de competir na sociedade. A competição é uma habilidade de amizade internacional Timor-Leste, o que vai estar na restaurantes, serviços, food and beverages, no Cihalau e Salão, Marroca, o concorrente Cira, Rússia e Austrália, na Ida, Indonésia, na Rua, no Timor-Leste, na Ensia, no Equipa Júri, na Insanolo, Rússia e Profissionais Cira e a Hotel, restaurante no Centro de Formação Rússia e Austrália, Indonésia, no Timor-Leste. Entretanto, a competição é uma habilidade nacional Badawalu e a categoria Instalação Elétrica na Soldadura e o Centro de Formação Dom Bosco, Comoro, no CNFP Tibar, concorrente Cira, Ramutuk, na Insanolo, Ressentolo, no Rio-Centro de Formação Cira e Adile, Likissá, Balcão.